E o Radamanks está de volta agora trazendo a sua versão 2.0 Será que o Radamanks vinga? Será que ele está muito bom? Como eu hypei na hora que eu li o texto na sua descrição? Então... não mais ele deu uma melhorada Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do NENG Sankseya Awake Lá no texto está alguma coisa diferente com o que eu estou percebendo aqui na gameplay Obviamente, são vários buffs e deu uma melhorada no nosso quesito dano Do nosso Radamanks Lost Canvas Mas o hype, que eu estava muito, muito alto mesmo Era do seu ataque básico, não aconteceu Então, no texto falava que o dano máximo do ataque básico será de 120% do seu ataque E esse aumentará em 20% para cada camada de Vigilância Porém, não está aumentando o dano Então, o dano ainda está flopado Do seu ataque básico E os 8% que eu estava na dúvida Nossa, mas... Se ele tiver 12 camadas, ele vai ficar full life Não, ele está recuperando um pouquinho de PV Parece que ele recupera 8% mesmo Da quantidade de PV Que ele realmente possui, tá certo? Ou então... Eu vou mostrar aqui gameplays para vocês E depois a gente faz uma gameplay aqui Ao vivo, né? Com vocês Mas se o 2 não sofreu nenhuma alteração Então, essa skill 3 melhorou bastante, tá? Tá agora praticamente muito fácil Aumentar o dano do Radamanks E dar o duplo turno para ele Então, muitas vezes Por ele, por cada aliado Dar uma camada a mais para o Radamanks Você já começa a segunda, terceira Até mesmo a primeira rodada Dependendo da situação Já com mais camadas Porque você teve mais ataques ativos Ataques ativos Ataques, né? Ações aí de ativos para atacar o inimigo E isso aumenta o dano do Radamanks A diferença é que a gente vai querer usar Esse 1 de Energia Na sua primeira ação A sua segunda ação Você pode gastar 3 de Energia Ou tankar aqui Na sua segunda skill Ou na sua primeira skill Para aumentar o Sangue Divino Sangue Divino Que é o que ele ganha o Revive E é quando os inimigos atacam Com menos 70% da sua vida Com o Radamanks que tiver Ele vai ganhando Ele ganha duas camadas também Mas está muito ruim de qualquer forma É difícil tankar Você estaca mesmo É com ataque básico Uma curiosidade aqui É que do nível 1 ao nível 3 Pelo que eu entendi Ele vai estacar uma camada apenas Ele começa a estacar duas camadas A partir do level 4 Mas como essa é a skill dele Mais importante Eu indico ela 5 Level 5 Essa skill aqui Mas no mínimo Level 4 agora Anteriormente poderia ser No mínimo level 4 Mas agora realmente O mínimo dela é Nível 4 Porque ele começa a ganhar Duas camadas No level 4 Porque no texto Não fala No nível 1, nível 2, nível 3 Quantas camadas que ele tem Mas no nível 4 e nível 5 Fala aqui Vocês estão vendo aqui Um 2 Antes do 2 2.5 Que você quer o bônus 2% de aumento de dano E tal Que é 2.5 de aumento de dano Que é duas camadas E eu olhando ele no cox No level 1 Aqui na tradução Fica que ele ganha Uma camada Então Eu acredito que ele vai ter Um mínimo Obrigatório Recomendado Para ficar aqui Nível 4 Mas obviamente Essa é uma das principais Skills dele Que trabalha com O bônus Que ele tem de resistência a dano E de aumento de dano É o level 5 Referente ao revive Ele também está dando aí A sua skill 2 Eu não consegui Eu tenho uma replay Só que eu consegui aqui Porque está difícil A galera Existe antes de ativar o revive E tal Eu consegui uma Vou rever ela com vocês E eu não lembro Se ele ativa O segundo ataque aqui Mas Enfim No geral O Radamantes Ele Vou apresentar Para vocês ele um pouquinho E eu vou dar O meu veredito No final do vídeo Na hora que eu estiver Jogando com ele Deixa eu pegar aqui As replays Para Com vocês Mas ele deu Uma melhorada Muito bom Então abaixo do número 1 Vamos aqui Para a nossa primeira play E no caso Seria isso O Radamantes Realmente O ataque básico dele Ele piorou Mas esse aumento Piorou não Não deu Aquela animação Que eu estava Com o ataque básico dele Mas ele De certa forma Deu uma melhorada Da hora Deu uma melhorada Da hora Por causa do aumento De dano Com as camadas Extra Dos aliados Então aqui Eu acho que vai ter Algumas replays rápidas Acho que aqui é rápida Se eu não me engano Só para mostrar Um pouquinho do dano Dele também Então ele Deu um ataque Deu duas camadas Tá vendo Aqui no Radamantes O Radamantes O legal é que se ele For controlado Por uma Seraphina Por exemplo Se ele já tiver Dez camadas De vigilância Ele tira o congelamento Ganha uma nova ação E continua atacando Para esses tipos de controle Ele está bem da hora Ele está ruim mesmo Contra o Tanatos O Tanatos marcou Aí é É tenso Então ele deu mais um ataque Com a Albapka Ganhou mais duas camadas Com o Odisseu Eu usou no gay camada Porque eu ativei Efeito de suporte Ataques passivos Não conta para ele Também Tá Para quem Tem essa dúvida E tal É só ataques Da sua ação Você pode usar Um Debaran Que é um suporte Que sempre que vai Atacar Por exemplo Vai atacar Bastante camada Acredito que ele vai ser Um bom combo Com o Milo divino Você deixando O Radamux mega lento E o Milo divino Mais rápido Não que a speed deles Fosse muito diferente Olha lá Deu ataque básico Com o Chimera E olha o dano Que ele deu Não foi grandes coisas Para alguém Que já está aqui Com 11 Agora ele está com 13 camadas Ele estava com 5 E tal Mas não deu muito dano Vocês viram que ele recuperou Pouco PV Eu acho que é 8% Independente Da camada Eu quero ver Como que vai ficar Isso traduzido Em PT-BR Tá Na tradução Está estranho Isso daqui Estou atacando Olha Está vendo Eu estou chegando Muito fácil Em 20 camadas Na rodada 2 Então Isso não acontecia Anteriormente Está acontecendo agora Então Eu usei ali A minha corrente Tentei congelar Ali o Milo Sem sucesso Olha lá Já dei 20 camadas Então vou dar O meu skin Com dano No máximo Mais bônus De quimera Assim que ele Finalizar ali A minha serafina Gastei o Revive Congelei 2 Botei para dormir Então beleza Dei a Miss Com dano No máximo Olha o dano Que eu causei Em 3 alvos Olha a Tena A situação De PV Que ela está Só que aí Recuperou Com o Shiryu E eu estava Com 10 camadas Então o bônus De dano Eu perdi De 60% Para 30% E eu consegui Fazer isso Em 3 alvos Então Isso na rodada 2 Foi um dano legal Lembrando que eu estava Com bônus De quimera Também Beleza É tosco Olhar o dano Porque é somente O Radamantes De DPS Aqui Nós tivemos Um pouquinho Do dano Mas eu não sei Por que não Contabilizou O dano Do Shiryu Aqui Ele deu um Até ataque Não deu não Não sei Então vamos Para a próxima Replay Aqui do Do Radamantes Então vamos Enfrentar aqui O Gavato Otávio Não sei Como está escrito O nome dele Uma replay Também Que ele está Usando o Radamantes Eu usei Uma outra Estratégia Para tentar Focar O Radamantes Sempre com as 20 camadas Com a Sasha Infelizmente O inimigo aqui Ele já estava Com o Thanatos Ou seja Cancela a quimera Toda hora Na primeira ação Porém Você pode usar Estratégicamente Dar um ataque básico Tirar os debuffs Do Thanatos E usar A skill 2 também Está vendo como Esse duplo turno Também Pode ser interessante Oportuno Em determinadas situações Mas sim O olho incomoda Bastante ali Do Thanatos O inimigo também Está com o Radamantes Olha lá Ele com o Artemis Como delícia Olha o tanto De camada Que ele ganha Já na roda da 1 Ele já ganhou 14 camadas Parece que o cano De gêmeos Está dando Selo extra Para ele Isso é roubado Isso não deveria Acontecer não Vamos lá Usei aqui a minha Sasha Usei o Yoga Dourado Porque eu estava Querendo Fazer que o Radamantes Revivesse Porque eu não estava Conseguindo A galera existia Igual na gameplay anterior Então estava Uma bosta Fazer isso Então aí eu falei Vou forçar ali Que o Yoga Fazem atacar ele Mas eu preparei Do terreno Com o Odisseus E com a Sasha Também Mas está do mesmo jeito Um sacrifício Para ele reviver Então olha lá O dele ficou Com 20 camadas Já no primeiro ataque Eu dei dois ataques Ali para garantir O revive Também Eu não tinha energia Nessa build Olha Eu tanquei O Radamantes Tanquei o Radamantes Ele está ainda Com suas camadas De sangue divino Ali Não gastei o revive Do Odisseus Da Sasha Está muito roubado Só que aí O inimigo Infelizmente Ele usou O O reset E mesmo assim Ainda tanquei Ali O outro Vou gastar Meu revive Só que é o revive Do Do Odisseus O contra-ataque Gerou Sangue divino Ali para ele Também Vai gerar Mais sangue divino Para ele Olha só Para o Ocanon Ele contou Uma camada Para cada ataque Isso aí Também é legal Do Ocanon Tipo assim O Ocanon Talvez não quer Atacar o Radam Vai atacar o outro Ele vai ganhar Muitas camadas Se ele ficar com menos De 70% Da vida No momento Que o Ocanon Atacar O Ocanon Dá um ataque Básico Mas se o Ocanon Focar o Radamank É aquele negócio Se ele reviver E levar mais uma Balotada na cara Ele falece Tipo isso Mas também não é Assim também não Exagero Então eu dei mais ataques Aqui Já estou com 20 e 20 Então estou com Bônus de redução De dano E de Bônus de dano No máximo Do Radamank Ele está atacando Junto com a Sasha Facilitando com que Ganha As camadas dele As camadas duplas Então aqui No meu primeiro ataque Que eu vou atacar Primeiro Eu já ataquei Olha só O tanto que eu vou Causar de dano Já eliminei Quase o Tanatos ali Lembrando que Ele está com Com o que? Com a redução De dano Não está com redução De dano Ele está com Bônus do Poseidon Toma lá O cano de novo Ela ganhando Um selo a mais Eu fiquei tanto feliz Que ele estava atacando Mas eu tanquei Todo o dano Infelizmente O inimigo Já está com Revive garantido Também Ataquei Lá com a Sasha E ele Desistiu E vamos para A última replay Depois vou fazer Uma gameplay Com vocês Mas essa replay É que eu mostro Ele Revivendo Ativando A sua Quarta skill Para vocês verem Que deu uma melhorada Querendo ou não Deu uma melhorada Mas vamos lá O inimigo Também tem um Radamanx Mas infelizmente Ele tem um Tanatos Para incomodar Aqui a nossa luta Então beleza Ele já usou O negócio Já focou Ali No No Radamantis Vou usar o combinho Do Yoga Dourado Lá no Radamantis E a Sasha Para ele ganhar Os selos Da Sasha Para depois Ele atacar Junto com a Sasha E ganhar mais selos Ainda O combo Vem da hora Aí ó Já atacou Ali E ele atacou Duas vezes E ativou Revive Neckholic Você dá Dois ataques Basicos Na roda da 1 Para ativar O Revive Já usou Minha skill 2 O dano Não foi tão Legal assim Porque eu não tinha Muitas Eu estava com Bastante vigilância Mas usei No meu segundo ataque Então olha O que eu achei Surpreendente É o tanto Que ele está Tancando Ele está Tancando O olho Do Tanatos Para um DPS Isso é muito Interessante Ele tancar O olho Do Tanatos Mas obviamente Ele consegue Divino Lá nas alturas E tal Tem que destacar Aqui eu estou Facilitando Porque eu estou Usando o combo De Sasha Para ele destacar Tanto nos ataques Da Sasha Como com os Contra ataques Que a Sasha Força ele a fazer Mas o dano Em área Ele não está Reduzindo Pelo que parece Beleza Aqui ó Deu meu ataque Recuperei a vida Recuperei até Bastante vida Ali vocês repararam Não gastei o revive Olha o meu ataque Ele usou O ataque Do revive Se eu não me engano Agora Ele eliminou Três Né É uma coisa Assim De se dar valor Né Eliminar Três Então o dano Dele está legal Isso era Rodada dois Tá Isso aí É muito bacana Do Radamank Mas aqui A gente vai falecer Né Ele vai gastar Ali o O meu joga Depois Porque ele está De Chimera Né E como eu estou De Chimera Também É legal Você usar Dois ataques Basicos Na Roda da 1 Aí agora Ele faleceu E já causou Dano ali No Radamank E Foi isso daí Do Radamank Vamos fazer agora Uma play Com vocês Aproveita esse momento Também que a gente vai Aproveitar o Leo Regulus Aqui né E para deixar Aquela moral Com o seu like A sua inscrição E se possível Compartilhar Se estão ligados Ajuda demais O Ney Então Foram uns buffs Legais O que que Me desapontou No buff Do ataque básico Eu esperava Mais dano Ele não tem Causado tanto dano Eu estava Com a expectativa Que ele poderia ser Um dano Não igual Ao Ayori de Leão Mas pô Pelo menos Um pouco próximo Ao Ayori de Leão Quando acerta alguém Com ataque básico Temos um Sukiô Com ataque básico Bem forte também Não aconteceu Então Heap Aí vem o Chiru Divino Na hora do nosso teste Para incomodar Ainda mais A nossa A nossa visualização De dano Para os jogadores O que mais No caso Também Aquele Obviamente Recuperar o APV Não está tão roubado Quanto eu imaginei Doze stack Ele iria curar Full life Não aconteceu Mas ok Eu realmente Achava que Ficaria muito Sem noção Também Uma coisa Desse porte Aqui no No game Ah pelo menos Ele mudou o time E ele está com Radamux Também Teremos aí Duas plays Nessa Gameplay Vamos ver O que mais Deixa eu ver O que eu poderia fazer O revive Tá legal Um revive Que pode Ser Oportuno Em algumas situações Outras não Ah ele reviveu Depois o Tanato Estourou Ah ele reviveu E por um ataque Do Kano O Kano Não conseguiu eliminar ele Beleza Mas chegou O Manigold Estourou Então para ataque Sem área É situacional Porque tipo Se ele revive Ele perde Toda aquela redução De dano Que ele tem De conseguir Tancar Um Tanato Pelo menos Aqui nos duelos Sagrados Não sei se Isso vai repetir Nos duelos Galáxicos Eu acho Que não A menos que ele Tenha alguém ali Para ajudar A tankar mais O dano Shion Sapuri Por exemplo E tal Posso ajudar Bastante ele Nessa parte Atena Conta para ele Também Vamos dar Três ataques Isso aqui Vamos dar Um revive Um Proteção Aqui Aqui Também tem um Complicador A Sasha Tá com redução De dano O inimigo Ele tá Com Aldebarão Divino Ele tá Com Oguicel O cara tá Com o Shion Sapuri Aí depois Vem Depois Alguns Comentam assim Ah mas ele não causou Dano nenhum O cara tá Com Quatro Redutores De dano Pelo menos Até a rodada Três né Mas vamos lá Vamos começar A desembolar Aqui então Ó o primeiro ataque Então um dano Bem mé Mas eu ganho Um bônus Da quimera Então vamos Pro segundo ataque Aqui já com Bônus de quimera Mas eu queria Acertar o Odisseus Porque eu acertaria O Debarão Divino Só que eu vou Estacar o Odisseus Aí fica complicado A Sasha é um inferno Mas vamos na Sasha mesmo Então isso aí foi Um dano bem mé Inclusive E vamos agora Ah vamos usar Mais uma skill Aqui Então ele causou Um dano Nesses Três alvos Aqui Porque o Debarão Tancou Parte do dano Então vamos aqui Na Sasha Para fazer ele Estacar mais Os ataques dele Então você pode ver O ataque básico Ele está horrível Mas olha só Como ele está Bem procurado Agora ele está Com 15 Ele está com 20 sangue divino Ou seja Ele já está Com o revive Pronto E ele está Com 15 camadas E através dele Eu acho Ele já vai ficar Com todas as camadas Vamos colocar Aqui então Na Serafina Para ver se ela Sai congelando Todo mundo Parabéns Para a Serafina Congelando Muito bem Ó Já vamos Executar Aqui a Sashka Aí o cara Já vai perder Um Um redutor De dano Ó Ó Tima Tena Também é delícia Dormir Ó Foi na Serafina Ó Foi no Roda Manx Cara Beleza Já está aqui Estou 20-20 Só que ele ainda Tem a redução De dano Do Xion Do Aldebarão Tá difícil Né Tá difícil Então Congela Congela Beleza Congelou Deixa eu pensar Aqui Vou ter que usar Esse skill Aqui Ó Então Vamos Tentar aqui Eu poderia Congelar O Radamantes Poderia Mas ele vai ter O seu duplo turno Novamente Então É meio flop Quando você usa O Radamantes Mas vamos ver Se congela ele Aqui Aí congelei Ah Sério que tinha você ainda Aí ele vai descongelar E jogar novamente Isso é bem legal No Radamantes Quando não é por causa Do olho do Tanatos Então ele é um personagem Que querendo ou não É imune A controle Olha o dano Que ele causou Eu vou causar O meu dano No máximo Eu vou focar aqui No Aldebarão Aí vai no Xion E vai no Xeus Aí Dei Kill No Aldebarão Então foi muito dano Que eu causei Vamos dar mais um ataque Aqui Pra garantir Ele Mais stacks Vamos garantir Aqui meus 20 stacks Opa Congelei Mas aí Dei um BO Porque Não era pra ele ter falecido Vocês viram que o dano Aumentou bastante O ataque básico dele agora Achei interessante Ele poderia falecer Pra ativar O revive dele Nessa luta Embora Ele com mais um ataque Dá Se alguém colocar mais um Se a Sasha Colocar mais uma estrela nele Já ganha o revive Bônus da Sasha Mas vamos ver O que acontece Se o touro Vai dar kill nele Aí lembrando Deu kill nele Ele perde todo o sangue divino Vai reviver Com 30% da vida Mas não deu Olha lá Ele tá com muito Redutor de dano Isso é muito da hora Vamos colocar aqui No Xion Beleza Coloquei ali nele De novo Vamos aqui Ele vai poder Atacar de novo Olha lá Vamos ver Se ele vai eliminar Eliminou Ativou Meus ataques Assim Eu nem sei O que aconteceu Nem sei O que aconteceu Cara Vamos lá Vamos no Xion Aqui Eu perdi todas Minhas vigilâncias Pelo que parece Eu tenho que recuperar Tudo de novo Ai Sasha Eu queria atacar Com a Sasha Então vamos colocar A Sasha Para atacar Que ela já vai dar Ataque geral De todo mundo Então vamos colocar Dar um ataque aqui Beleza Olha lá Já vai ganhar Mais sangue divino Todo mundo atacando Olha só Os ataques passivos Tá contando pra ele Os ataques passivos Tá contando pra ele Isso aí é roubo Muito roubo Vamos dar um ataque básico Aqui E agora Tô com 19 Stacks De camada Vou no Xion Vamos ver se eu elimino O Xion E o Hada dele Ah eu eliminei Dois Eu perdi Aqui as minhas camadas Vou dar um ataque Básico Para ganhar mais camadas E agora Vamos ver se eu elimino O que eu causo De dano nos três Ah o OXion Não deixa a gente Visualizar tão bem O OXion É ridículo Então vamos tentar Eliminar ele aqui Cara Ele já tá com 20 camadas Ele tá bem roubado Assim né Vamos tentar Eliminar esse Radamant Aqui pra ver Se a gente consegue Ativar o ataque em área Dele Vamos lá Deixa eu congelar Aqui o OXion É como eu tô com o Xion Complica demais Aí Não sei nem que aconteceu Cara Tem que dar um replay Vamos ver se eu deu O Q Ali no OXion Nem deixou É mas enfim Esse aí Então é um pouquinho Da gameplay do Radamant Eu achei que ele Tá legal Né Eu tenho expectativa Que o dano dele Ainda vai ser melhor Nos duelos galácticos Ele ainda não foi lançado No banner Só chegou aqui A versão dele 2.0 Acho que ele vai chegar A fim de semana Ou semana que vem Sei lá Tá jogável Aqui eu acho que ele ainda Não supera O cano de gêmeos Tanatos Shuro Divino Beleza É uma opção Pra quem não tem o Alone Ou quem gostaria De investir no Alone Ele tá bem tranquilo O Alone Ele combina Ele tá muito pareado Agora com o Alone Antes eu achava Que ele tava um pouquinho Pior Mas eu acho que agora Ele tá um pouquinho Mais pareado Com esse aumento De dano O que a gente pode definir Nesse buff Que ele teve É literalmente Os aliados Aumentam muito mais fácil O dano dele Pra ele chegar Na sua primeira ação E usar A sua vigilância máxima Com um dano maior Que anteriormente Ele tinha menos stacks Assim ele causava Menos dano No geral Foi mais isso E o seu revive Que pelo menos Se chegar a vez dele Ele vai usar A vigilância máxima E não o ataque básico Que era bem tosco mesmo Tá? Deu uma melhorada Mas não foi uma melhorada Tão grotesca Esperava mais O ataque básico dele Torna ele um pouquinho Melhor Assim 8% da vida O dano parece Que não melhora tanto Assim É uma cura que Sei lá Pode ser útil Em poucos momentos Pode ser útil Mas tá lá Como um efeito extra Mas o que a gente Vai mais reparar mesmo É O aumento das camadas De vigilância Fazendo com que ele Aumente mais o seu dano Na sua primeira ação Esse seria um resumo aí Do Radamanks 2.0 Beleza? Será que ele vai ter Uma versão 3.0 Ou acho que não Acho que ele tá até legal aqui Agora só resta A gente saber Como vai ser o seu desempenho Nos duelos galácticos Eu estou achando Interessante Né? Pra competir com a Lone Isso aqui Não é pouca coisa E além do mais A gente pode usar a estratégia Dos banimentos Dos top 1 Né? Tanatos Que eu já bano Inclusive Shura Divino Aí o Radamanks Já consegue ser Uma opção Opcional Tá certo? Porque ele compete ali Com o Sukiyo e a Lone Também Então é isso galera Comenta aí o que vocês acharam Do Radamanks Eu Acho que ele tá interessante O que mais Incomoda dele É a quantidade de livros Nessa review do global Pretendo dar sugestão De build de Cosmo Build de Upskill Mais atualizada Né? Vou refletir mais sobre isso Ver se ele tem alguma versão Mais barata Do que um Sei lá Um 5,5 5,4,5,5 Né? Que a galera tá falando Tem build mais barato Mas eu tenho que refletir Mais sobre isso Né? Pra indicar aí A vocês também Falar sobre sugestões De Cautas Quero ver quais Cautas Que ele vai ter Nos duéris galácticos E onde ele vai Amitar mais E sugestões de banimento Que nos duéris sagrados Infelizmente Né? A gente não tem como Colocar essas estratégias Em prática também Beleza? Vou ficar por aqui Comenta aí o que vocês acharam Se vocês tem alguma dica Pra complementar Com o Radamanks Pra você estar em futuros vídeos Valeu e fui!